Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Começando mais um vídeo com uma fralda na mão porque o Bote fez xixi nela Enfim, na verdade mano, a gente tá bem mais tranquilo porque a dor de barriga dele Ainda bem, tá melhor, tá fazendo tudo certinho, ele só ainda tá um pouco Mano, eu posso dizer que esse cachorro ele é um pouco nojento Porque ele não faz xixi e cocô na mesma fralda É xixi numa e cocô na outra Então ele tá fazendo muito xixi errado, mano Ele tá acertando todos os cocôs, mas xixi ele tá fazendo no chão Vamos pegar agora, jogar a fralda dele fora E mano, eu tô começando esse vídeo aqui um pouco mais diferente, por quê? Porque hoje eu decidi voltar uma das coisas que vocês gostam pra caramba Que é vídeo cozinhando Mas agora vamos lá Tava com o chão Foi mal, rapaziada Tchau Mas agora, rapaziada, eu vou ali no carro Porque tem algumas compras pra pegar E vamos trazer tudo que eu vou falar pra vocês E explicar o melhor Porque sei que vocês não estão entendendo Mas enfim, é uma receita que a minha namorada pediu pra mim fazer Porque foi o seguinte Eu falei assim, eu quero cozinhar alguma coisa diferente Ela falou, por que você não faz um doce pra gente comer agora nesse final de semana? Então eu vou fazer um doce Que é um pouco diferente, eu nunca fiz Vou tentar fazer E vamos ver se vai dar certo Mas agora vamos ali no carro Pegar as coisas E sim, bora Rapaziada, a gente comprou algumas coisas aqui Tem umas coisas pra gente comer durante a semana Produto de limpeza Eu só tô procurando uma coisa aqui Porque a gente comprou algumas coisinhas pro Bolt A gente também comprou uma fruteira que já já eu vou abrir Mas o que eu queria mesmo era esse daqui, rapaziada É um ossinho Porque o Bolt gosta bastante de osso Só quero ver se ele vai gostar Bolt Olha o que eu tenho pra você Será que você vai gostar? Que cheio Fala pra mim, você gostou ou não gostou? Ele tá lambendo o osso Pega o osso Isso, acho que gostou Mas enfim, rapaziada Eu vou guardar todas as compras ali E bora começar a cozinhar Porque já é tarde E não vai dar tempo de fazer tudo Então, vamos embora Bom, rapaziada Aqui estão todos os ingredientes que a gente vai precisar Pra poder fazer essa receita A gente já terminou aqui de arrumar tudo E, mano A gente vai precisar de 200 gramas De chocolate meio amargo Que no caso aqui tem 270 Só que Eu vou ter que fazer uma matemática aqui Pra deduzir quantas gramas tem cada quadradinho Enfim Mas aqui A gente precisa de 200 gramas de chocolate meio amargo Duas caixinhas de creme de leite Duas caixinhas de leite condensado Uma caixinha de morango Pode ser uva Mas eu prefiro morango Porque o morango é bem melhor que uva E uma manteiga E uma manteiga de leite aqui Basicamente, esses vão ser os ingredientes E é uma receita que eu nunca fiz Então, vamos ver se vai dar certo E, mano, se você está se perguntando O que é bombom aberto É como se fosse um bombom só que aberto Tipo, não é aquele bombom sonho de valsa Que você come Mas, tipo, como eu posso explicar Aquele recheado Enfim Minha namorada disse que tem muito gosto de bombom É verdade? Eu não comi Então, como é que você falou que é gostoso? Ah, eu disse que era gostoso Ela disse no mercado pra mim Que era muito gostoso Que o sabor era igual de bombom Enfim, rapaziada Se der errado Vocês estão ligados Pode vir me ajudar aqui a gravar, senhora? Ela não está com uma cara muito feliz, não Vamos começar os nossos preparativos Diz ali que a gente tem que colocar Duas colheres de sopa de manteiga Eu vou colocar isso aqui Porque é o que tem Dá duas colheres de manteiga Dá, né? Mais ou menos Olhando assim Só tem que tirar os papel Deixa eu lavar a mão mais uma vez Porque vai ter aquelas pessoas que falam assim Ai! Já vou lavar a mão Já vou lavar a mão Então, deixa eu dar uma lavada na mão Vamos tirar a pulseirinha aqui Vamos tirar a aliança Não me mata, tá? Pronto A aliança está de volta Vou tirar a mão Estou falando sério Caso aconteça alguma coisa Esse vídeo está sendo gravado Ai, nossa Começou com esse cabra É verdade E a gente tem que colocar As duas caixitas de leite condensadito Sabe como fala doce de leite em espanhol? Doce de leite Você viu no negócio ali? Como é que não sabe? Ah, já vi Não, não, só com... Não, pior que a gente pagou O que? Nove dólares E olha o tanto que a gente comeu O bom que isso aqui dura a vida toda Quanto que está a validade aqui? 2020 Mas, ó Vamos tirar todos os cantinhos Para a gente poder apertar bem A caixinha de leite condensado Enquanto isso podemos ver Alguém feliz com o osso A minha namorada disse que pegou ele um dia Com outro ossinho Que a gente deu para ele engasgado Então é bom que a gente fique aqui de olho Porque se der alguma coisa A gente já vai lá Já enfia o dedo na garganta dele Mas é que dá tudo certo Enfim Vamos tentar descer todo o leite condensado Aqui para baixo Para não sujar tanto a tesoura Mas eu tenho certeza que vai sujar Vamos jogar esse incrível Beleza Olha que coisa linda Você gosta de leite condensado? Poderia raspar com a colher? Poderia Mas você quer raspar com a colher? Não compensa Deixa eu só Ai que coisa linda Vai ficar ruim essa receita Eu acho que é impossível Ter uma receita Que vá leite condensado e fica ruim Me diz uma Se falar que arroz doce é ruim Eu bato um C O que você acha da gente fazer uma competição E você cozinhando? Eu deixo você só forver a água Sou bem ruim Não mentira Ela sabe fazer muitas coisas deliciosas Sabe fazer arroz com nuggets Arroz com frango Eu sei fazer feijão Só não fica gostoso Não Seu feijão fica gostoso Bom rapaziada A gente colocou aqui Caramba mano Bastante coisa Agora a gente vai começar a cozinhar O nosso leite condensado E a gente tem que mexer Até ficar mais ou menos ponto de brigadeiro Tá ligado? Até começar a descolar do fundo Aí a gente vai vir Com o nosso outro ingrediente Então rapaziada Vamos dar aquele corte maroto Aquela pausa técnica Vamos mexer aqui E quando tiver no ponto Eu volto com vocês Demorou? Bom rapaziada Vocês podem ver aí O leite condensado Quando eu raspo ele aqui em volta Vocês podem ver que ele não parece mais líquido Ele já tá tipo assim Meio que soltando da panela Não posso explicar Mas ó Amor precisa de um favor seu Porta pra mim Que eu não posso parar de mexer aqui não Muito obrigado Agora é hora de jogar o creme de leite Que foi igual louco Acho que agora aqui Eu já posso desligar o fogo Porque disse que era só pra misturar E como o leite condensado tá quente Acredito que vai ser o suficiente pra misturar Até porque depois que a gente fazer essa mistura Na verdade eu vou ligar um pouquinho Porque eu acho que tá meio difícil de dissolver o creme de leite Mas a gente precisa mexer aqui Até deixar o creme de leite dissolver Então vamos mexer bem O esquema pelo que eu vi ali não é parar de mexer Então eu fiquei mexendo aqui Tem umas pelotinhas de creme de leite Que a gente tem que mexer até ela dissolverem Ó Ele ficou um caldo meio grosso Da hora Bom rapaziada Aqui ó Já dissolveu bem A gente misturou bastante E agora eu vou colocar na travessa Nossa isso aqui deve tá uma delícia Rapaziada não é querer falar não Mas do que que é mesmo essa panela que eu comprei? Cerâmica Cerâmica, exatamente Essas panelas são de cerâmicas E tipo assim elas são muito boas Isso aqui é o creme Que a gente tá fazendo Sabe sonho de creme? É desse jeito que faz o creme Mas olha o que eu falo da questão da panela Rapaziada olha isso aqui A facilidade que eu tenho pra conseguir desgrudar tudo Sai quase tudo Enfim rapaziada Primeira parte tá certa Eu vou deixar aqui Porque não tem como colocar em outros lugares Minha namorada tava aqui me ajudando Cortando os morangos Mas é bem simples Você tira a tampinha aqui de cima Você faz um corte reto ó Esse aqui é o morango que ela tava cortando Você corta Tira a tampinha que fica aqui em cima Porque isso aqui você não vai comer Ela tava cortando em coisinhos Daí depois ela só passava a faca aqui Cortava em cubinho Porque depois a gente vai colocar em cima desse branco Mas a gente precisa esperar Respirar um pouco Enquanto isso a gente vai fazer o chocolate Pra fazer o chocolate Como eu falei pra vocês A gente precisa de 200 gramas Eu gosto de seguir a receita certa Pra fazer tudo bem bem da hora Eu vou falar bem a verdade pra vocês Se tá falando pra colocar chocolate meio amargo Coloquem Porque se você colocar chocolate ao leite Vai ficar muito doce E provavelmente você não vai aguentar comer Então use o chocolate meio amargo Com o creme de leite Vai dar aquela quebrada E não vai ficar tão doce Pode acreditar em mim Então a gente tem que pensar De uma forma Uma dica que eu dou pra vocês Pra fazer o chocolate em banho maria Cortem em pedaços bem pequenos Porque se você ficar com a barra grandona assim Não vai dar muito certo Então a gente tem que pegar E ver quantos quadradinhos tem aqui Se a gente for fazer a conta tem 5 Aqui 1, 2, 3, 4, 5 E 3 aqui 3 vezes 5 é 15 Se a gente pegar um celular aqui Pra eu não ficar me matutando 90 dividido por 15 Que é o número do quadrado Dá 6 Cada quadradinho desse Tem 6 gramas Fazendo essa conta básica E essas duas barras aqui Já tem 80 Então Com 3 quadradinhos A gente tem 18 E daí eu precisaria Dividir um quadrado Um quadrado desse aqui Tem 6 Perfeito Então um quadrado desse aqui Tem 6 Se eu dividir ele Em 2 Cada parte dessa Vai ter 3 Seria isso daqui Minha conta tá errada? Me respeita Isso aqui agora Você não gosta né? Eu gosto É o que a minha mãe come Porque diz que não engorda Agora rapaziada O que eu vou falar O que eu vou fazer Vou deixar separado Na verdade eu vou colocar de novo No plástico Porque esse é aquele plástico zíper Que dá pra você Guardar de volta E o que eu vou fazer Eu vou cortar Em pedaços mais ou menos Desse tamanho assim Que é pra gente colocar Pra derreter Pra poder ficar melhor Em banho maria Então rapaziada Vamos fazer o seguinte Minha namorada vai terminar De cortar os morangos ali Eu vou terminar De cortar os chocolates aqui E na hora de colocar pro fogo A gente volta Demorou? Vamos embora Bom rapaziada Já cortei todos os chocolates aqui Morango também estão picados Panela Já tá lavada Limpa Com banho maria Porque eu e minha namorada Já aproveitamos Experimentamos e tal Ó Supimpa Ela diz que já não tem como Dar errado Mas vamos ver Banho maria Pra quem não sabe Rapaziada Você pode fazer assim Numa travessinha com vidro Ou você pode colocar Uma panela maior Cheia de água E coloca uma menor dentro O banho maria É não jogar o fogo direto No alimento que você tá Então tipo assim Essa água vai esquentar E daí a água esquenta O negócio de vidro E aí é assim que funciona O banho maria E não liguem não Porque tem um louco aqui Ruendo osso Mas enfim Vamos colocar aqui ó Os chocolates que a gente picou Tô colocando assim com a mão mesmo Porque eu tô com medo de derrubar eles Porque é muito chocolate E às vezes a gente pode errar colocando De uma vez só Então vamos colocar com calma Tranquilidade Não precisamos de pressa O banho maria ele é bem Vagar assim Perfeito Colocando aqui Já bateu uma aguinha né Porque esse chocolate Depois vai ser um pouco complicado Pra gente Poder tirar ele Agora rapaziada A gente vai colocar o creme de leite Bom Vamos jogar aqui O nosso Creminho de leite Então rapaziada Agora que é o complicado Porque ó Lá no fundo Tá derretendo chocolate E o chocolate é assim Acho que essa colher não vai ser muito boa Ou é porque ele tá duro agora Eu tenho que esperar derreter Enfim rapaziada Vamos esperar derreter aqui Vamos mexendo E daí a gente tá quase pronto Na verdade Ainda tem um processinho Que a gente tem que jogar agora Os moranguinhos aqui ó Então vamos pegar aqui a mão Com o moranguito E espalhando bem Olha mano Isso aqui vai ficar uma delícia Bonito hein É bonito Eu acho que só assim já dava pra comer Mas enfim rapaziada ó Banho maria ali ó Já tá indo daquele pique Daquele jeito A partir de agora A gente vai mexendo aqui Bem devagarinho Com o creme de leite Porque o intuito é fazer Todo esse chocolate derreter E meio que virar Uma pastinha Pra gente jogar aqui em cima E depois rapaziada Aí sim que o negócio vai ficar bravo Então bora mexer Quando tiver tudo derretidinho aqui A gente volta Minha namorada já me ajudou A tirar ele dali Bom Vamos sim embora rapaziada Espalhar isso aqui por cima Quero ver se vai espalhar tudo mesmo Eu só acho que talvez o chocolate não vai cobrir tudo Toda vez que você vai fazer alguma coisa na primeira vez Dá um pouco meio errado rapaziada Mas ó Vamos espalhar o chocolate agora Mano isso aqui vai ficar uma delícia E aí amor Você tá botando fé? Sim Bom rapaziada Tudo certo Isso aqui só vai precisar ir pra máquina Mas tudo bem Mas Está aqui A nossa Incrível Sobremesa Ó Tá aqui a parte de baixo O chocolatinho Não tá mais bonita de todas Mas também não tá feia Mas agora Tem que esperar ela gelar Então rapaziada Vamos Colocar aqui na geladeira E deixar gelar Infelizmente a gente não sabe O tempo certo Que é pra gelar Mas ali Tá mais ou menos uma hora Não tá falando Deixe por uma hora Tá falando pra deixar Até que ela fique bem firme Então a gente vai deixar aqui Uma hora Na verdade lá pelos 40 minutos A gente dá uma olhada A gente vai deixar aqui ó No médio Na potência da geladeira E aí A gente vai vir E ver se ficou pronto Então Vamos esperar um pouquinho Que pra vocês Vai ser mais rápido Então Vamos que bora Bom rapaziada Mano Falar a tru da tru Pra vocês Duas e meia da manhã Minha namorada Tá quase dormindo Ali no sofá Um carinha já dormiu Que é o Danadinho ali Mas a pergunta Que não quer calar Tá aqui Ó Ela já tá um pouco Mais firme Rapaziada Mas o negócio é saber Eu acho que ela ainda Não tá perfeita Eu acho que talvez Ela vai gelar mais Vai ficar melhor Mas Como já tá muito tarde A gente quer Ter o resultado Então Bora amor Comer Bom rapaziada Vamos lá Vamos ver se a consistência Tá boa Eu acho que tipo assim Não tá ruim Mas também não tá bom Né amor Ó Tó Vai Eu quero que você seja Primeira pra eu ver Sua cara Pra ver se eu como ou não Não foi uma reação Muito que eu esperava não Mas segura aqui Deixa eu ver se tá bom Pela cara dela Vamos lá né Vamos lá Nossa Você fez uma cara Que eu achei Que o negócio não tava Mano Mano O chocolate meio amargo Tipo você nem sente Ele dá uma quebra total No doce mano Tá muito gostoso Eu acho que gelado Gelado vai ficar bem melhor Uhum Mas rapaziada Tá muito tarde Tá na hora da gente dormir Mas é isso mano Só deixar gelando E se você fizer aí Na sua casa Não esquece De me marcar lá no meu Instagram Tira uma foto Marca lá no meu Instagram Que é arroba joelho Que você vai estar aparecendo No próximo vídeo Demorou? Rapaziada é isso Mais um vídeo de receita Espero que vocês tenham gostado De coração Se gostou Deixa aquele like Pra gente Se inscreve se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou me despedindo De vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau